Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu gravei pra vocês o Arrume-se Comigo pro ano novo, né? Pro Réveillon, pra virada do ano. Gravei aí eu me ajeitando, dei um jeito na face, né gente? Fiz uma matezinha básica. Mostrei também o lookinho que eu usei, a roupinha do Davi, a roupa do meu esposo, mostrei o look de todo mundo. Mostrei o Davizinho arrumadinho também, que ficou a coisa mais linda a roupinha que eu comprei pra ele, gente. Um shortinho branco, coisa mais linda, ficou uma delicinha, meu neném. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gostar, não esquece de deixar o like aí, tá bom? Se inscrevam aqui no canal pra esse ano de 2021 a gente crescer bastante, se Deus quiser. Ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo, nos sigam também lá no Instagram. Que eu sempre deixo fixado no topo dos comentários e também na descrição desse vídeo. Compartilha aí também o canal com quem você acha que vai gostar da gente. Fiquem com o vídeo, a gente espera muito que vocês gostem. Deixa eu primeiramente mostrar os lookinhos, né gente? Comprei assim roupas mais normal, gente. Porque noite é em casa, não vai sair pra lugar nenhum. Roupa que não é pode usar depois de novo, né? Não é aqueles roupas com brilho, glitter, que a pessoa só usa uma vez e nunca mais usa. Comprou roupa simples assim pra usar de novo, né? Dá pra usar essa sandalinha que a dinda dele deu, que inclusive ele nunca usou. Porque agora que nós vemos o que serve, aí já serve no pezinho dele. Ela é tamanho 18, ele começou a calçar 18 já agora. Esse shortinho que eu comprei lá na Havan. O vídeo de comprinha já deve ter saído no canal aí pra vocês. Coisa mais linda, tamanho G. Olha, gente, que delícia. Comprei pra combinar com o papai dele, ó. Os dois de shortinho branco, tá vendo? Tem esse cintinho aqui, mas pode usar sem também. Mas o cintinho dá todo o charme, né? Eu achei que combinou com a camisa o cintinho dele. Coisa mais linda. Essa camisa aqui, ó. Tamanho 2. Comprei lá na feirinha do fabricante do Braz, que tem aqui em Jundiaí. Coisa mais... Vê se não é a coisa mais linda dessa brusinha, gente. Acho que ela vai ficar meio larguinha, mas tá bom, né? Melhor do que ficar apertada. Eu acho que ia ficar apertadinha. Ficou linda, gente. Ó, é que look mais fofo. E eu comprei essa calça jeans, né? Que eu já tava precisando mesmo comprar calça jeans. Que eu perdi muita calça jeans. Aí eu aproveitei e comprei essa aqui, ó. Tá vendo? Tem esse laço aqui. Comprei lá na feirinha do fabricante do Braz também. E esse bode, ó. Super lindinho, eu achei, gente. Branco. Foi a minha inteira de branca, né? Só dá ver que não é completamente branco, mas tem branco. Eu queria todo mundo de branco pra atrair muita paz, né, gente? Que a gente tá precisando de paz. É... Lindinho, né, gente? Tá, adorei. Comprei na feirinha também. Meu esposo vai usar essa blusa aqui, ó. Que ele comprou lá na feirinha também, ó. Super lindinho, né? Adorei. E esse short branco, que ele também comprou lá na feirinha. Super lindo, tá vendo? Bem bonitão ele. Bom, gente, voltei. Vou dar um jeito aqui na face, né? Aproveitar que Davizinho dormiu. Vai ficar um pouco escuro o vídeo. Porque eu não tenho iluminação, né? Preciso urgentemente comprar uma. Mas, bora lá. Vou só passar uma basezinha, rímel. Ajeitar a sobrancelha. E blush, como sempre. Só essas coisas básicas, rapidinho. E vou mostrando pra vocês. Passei um tônico já aqui no meu rosto, né? Rapidão. É... Tá vermelha aqui é porque eu enfreguei. Porque a minha pele fica meio ressecada, sabe? Vai ficar meio soltando a pele, sei lá. Vou usar a minha base de sempre. Essa aqui da Ruby Rose, soft matte. Minha esponjinha, coitada. Água. Pra molhar a esponjinha, né? Mas primeiro eu vou passar o Magic Fix da Ruby Rose. No rosto inteiro. Prontinho. Vou passar um pouquinho de manteiga de cacau pra hidratar os lábios. E bora cuidar rapidão, gente. Porque não tem que ensaia muito não, né? Só coisa simples. Mas pra tirar foto mesmo, né? Vou passar nada de corretivo não, gente. Só a base. Então eu vou comprar outra base ou ficar misturando. Porque eu estou mais escura. Minha base está clara. Vou colocar um pouquinho dessa aqui da Aquarela. Da Natura. Pra ver se... Porque ela é mais escura, tá vendo? Agora eu molho minha esponjinha com água que eu coloquei nesse potinho aqui. Pra aguar as plantas, né? Mas é água da torneira, bem. Inclusive eu vou ter que aguar minhas plantas, lembra? Agora. Prontinho. Tive que passar um pouco mais dessa. Só que essa não é mate. Então eu vou ter que passar pó no rosto inteiro. Que ela deixou o meu rosto mais escuro. Só que ela não é mate. Tô passando esse contorno aqui, ó. Da Ocho O, que eu comprei na China. No Aliexpress. Não sei se o bebê de vocês é assim, mas deve sempre dormir. Quando é pra sair. Sempre. Quando é pra ir pra algum quanto ele sempre dorme. Sempre é antes de ele se armar. Vocês crêem? Pronto, gente. Tá acertando um pouco mais com pó, né? Porque essa outra base, ela não é mate. Aí eu acho eu que está bom o tom. E tá chovendo. Vocês escutam um barulhinho de chuva. Sempre de chuva, ano novo, né gente? Agora eu vou cuidar da minha sobrancelha. Ah não, falta o blush só. Agora eu vou cuidar da minha sobrancelha, que eu acho que é o que demora mais pra mim, né? Vou usar a mesma coisa de sempre. Essa caneta. Esse negocinho, esse pincel. Essa paleta. E esse pincel. Bom, voltei, gente. Tentei dar uma organizada na minha sobrancelha aqui. Mas aqui é ruim. Porque não tem muita iluminação. E é sempre que fica diferente por causa da cicatriz, né? Mas bora lá. Depois eu vou no banheiro e ajeito, que lá tem mais iluminado. Agora eu vou passar rímel, né? Que aí só vai faltar rímel. E um batonzinho pronto. Dá uma ajeitada no cabelo. E fechou. Voltei, meu povo. Finalmente deu uma ajeitada na minha sobrancelha. Que hoje ela está de mal de mim, viu? Não sei o que é que ela tem. Aí eu vou passar mais manteiga de cacau. Tem dica sobre a sobrancelha tal ou pra ajeitar. E vou passar esse batonzinho vermelho aqui da Avon. Só pra dar a cor, né? Só pra dar uma cozinha. Aí eu vou pôr meus brinco que eu comprei. Meu colazinho super lindo. Vocês vão amar. Aí eu vou pôr. Comprei esse conjuntinho de brinco aqui, ó. Vocês já vão ter visto no vídeo de comprinhas. Davizinho acordou, tá no banho. Aí eu vou pôr nos outros. Vou pôr esse aqui, ó. Aqui eu vou pôr esse coraçãozinho aqui. Davizinho vai se ajeitar. Nem vou mostrar pra vocês, né? Porque eu tô cuidando em mim aqui. Voltei, meu povo. Tive que furar minha... Essa ureia de novo, tá vendo? Esse segundo furar aqui, ó. Tava só uma segunda pele, né? Era cobridinha. Já esse aqui tava uma pele só também. Só que a pele pior que tinha. Mas já já eles saram. E bora lá. Meu esposo vai pôr o meu colar já já. Porque eu não consigo, né? Aí eu vou mostrar a Davizinho pra vocês. E vou mostrar meu look. Já arrumei meu cabelo, ó. Esses cabelinhos aqui não tem pra onde correr, né? Mas meu cabelo já tá arrumado. Tá vendo? Já passei uma chapinha. E agora é só passar perfume. Colocar lença que eu tiro antes de tomar banho. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês o look do meu nenenzinho. Repara, gente. Se eu posso com o neném desse jeito, mamãe. Você é muito lindo. Olha isso, gente. A sandalinha. Olha o shortinho. Ficou perfeito. A brusinha. Repara, ela ficou na medida certa. Achei que ia ficar larguinha. Mas é o modelinho dela mesmo, né? E você tá lindo. Fala, feliz ano novo. Minhas titias, meus titias. Repara, que coisa linda. O amor também se ajeitou, ó. Está com a minha sandália. Mas ele vai botar aquela ali. Colocou o short dele. A brusa, o boné. E top, né, amor? Agora ele vai mostrar o meu look pra vocês. Estou pronto, gente. Coloquei aqui meu colarzinho. Tá vendo que lindo. Meu bórezinho branco. Minha calça. Coloquei com a sandalinha aqui que eu já tinha mesmo. Meu cabelo já tava pronto, né? Eu já tinha ajeitado. Só dei uma chapada por cima porque marcou quando eu prendi, né? Pra tomar banho. Mas tá arrumadinho. Meus brinquinhos. Super linda. Adorei. Esse colarzinho também, gente. Super fofo, ó. Super combinou com o look. Tá vendo? E aí, só agora vai lá. Comeixa o busto churrasco. Tchau. 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 E esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí do Arrume-se Comigo, né? Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo aqui fixado no topo dos comentários. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Vem fazer parte aí da nossa família, você que não é inscrito. Compartilha aí com alguém que você acha que também vai gostar da gente. Pra esse ano a gente crescer bastante, se Deus quiser, né? Davi está aqui. Se Deus quiser, esse ano a gente vai crescer muito. Vou gravar muito conteúdo legal pra vocês. Então já deixei a sugestão de vídeo que você quer que eu grave aqui pro canal. Que eu sempre vejo e anoto, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.